Muitas mulheres foram mortas em uma ponte para que não contassem o que sabiam. Tem também um túnel onde o fantasma de um samurai está preso. Você conhece essas assombrações do Japão? Então fica aí, porque essa noite a gente vai conhecer. Boa noite, eu sou a Dra. Plague, abrindo as portas do sanatório para trazer histórias de assombrações no Japão. Um lugar com tantas guerras, com tantos suicídios e crimes, não escaparia de ser muito assombrado. O primeiro lugar que vamos conhecer fica em um parque nacional em Titibu, Tamakai. Que é tão grande que abrange quatro cidades, Saltama, Yamanashi, Nagano e Tóquio. Perto da estrada antiga aqui já foi uma rodovia nacional, mas hoje é só um caminho coberto de mato. Fica um desfiladeiro com uma cachoeira muito bonita, Saiko. Durante o dia é um lugar maravilhoso, uma paisagem que mais parece uma pintura. Mas à noite tudo muda. A paisagem muda, a atmosfera muda e as pessoas evitam ir até lá. E não é à toa, já que os fantasmas de 55 mulheres se manifestam chorando, gritando e implorando por clemência e piedade. Essa história vem de tempos antigos, mas os moradores dizem que ficou gravada naquelas terras e continua se repetindo. Além da energia residual, que é o passado que ficou gravado e se reverbera manifestando, há também as assombrações inteligentes, que são fantasmas e espíritos. E como eu disse, é uma história antiga. O clã Taqueda foi o mais rico da província de Kai. E para financiar seus exércitos, começou a minerar ouro no Monte Kurokawa. A mina era de propriedade do clã e obviamente somente eles poderiam extrair o ouro de lá. Mas é claro que quem fazia o serviço eram mineradores, homens das províncias mais pobres. Havia também muitos guardas e para dar a todos eles alguma diversão, um bordel, onde trabalhavam 55 mulheres. Esse ouro todo não foi usado em guerras. Uma parte dele foi enterrado nas montanhas como oferenda aos deuses para proteção e vitória nas guerras. Tudo para a família Taqueda. Acredita-se inclusive que muito desse ouro esteja ainda hoje enterrado e bem escondido por lá. Só que parece que as oferendas não foram suficientes. Durante a batalha de Nagashino, em 1575, o clã Taqueda começou seu declínio, que culminou com a morte do líder, Katsuori, em 1582. E então os membros remanescentes do clã precisariam mais do que nunca preservar suas riquezas. Mesmo porque as minas estavam começando a ficar sem ouro. O problema foi que de alguma forma vazou a informação de que existia uma mina de ouro nas colinas e também ouro enterrado. E aí as pessoas começaram a procurar por ele. E a batalha agora era para esconder as minas e o ouro que estava escondido. Como a mineração estava prestes a parar de vez, surgiu a preocupação com as moças. Não dava para garantir que os guardas e mineradores bêbados, nas noites em que passavam com elas, não tivessem contado a localização das minas e dos esconderijos de ouro. Ou seja, não era nem um pouco interessante que elas continuassem vivas. Então um plano cruel e covarde foi colocado em prática. Foi construída uma plataforma, como uma ponte sobre o rio Inagisaua, estrategicamente colocada acima do desfiladeiro e da queda d'água. As moças foram chamadas para que dançassem em cima da plataforma para uma festa de despedida. E elas, sem nem imaginar o que esperavam, estavam no meio da festa, dançando, quando os soldados cortaram as videiras e cordas de sustentação da plataforma. E todas as 55 mulheres caíram desfiladeiro abaixo. Era muito alto e as que não morreram na queda morreram arrastadas pela cachoeira. Seus corpos foram encontrados pelos aldeões de Tabayama. Foram pescados e enterrados dignamente. Eles também construíram um memorial em homenagem a elas, para que suas almas descansassem. Mas não descansaram. Hoje, além do memorial, também há a ponte Oriambuti, que é um dos lugares mais assombrados do Japão. Quando algum curioso pede informações sobre o lugar, recebe o conselho de não ir lá à noite. Primeiro porque pode cair nas laterais da ponte e morrer no desfiladeiro. Só que alguns moradores dizem que cair não é bem a palavra. Na verdade, é ser puxado para a morte. Principalmente se for um homem. Os espíritos das mulheres se tornaram vingativos e não suportam a presença de homens. E aí, os empurram da ponte. Outra manifestação apavorante são os gritos, que podem ser ouvidos ecoando pelo parque. A estrada que dá acesso a essa ponte foi fechada definitivamente por causa dos muitos deslizamentos de terra, tornando um caminho perigoso e quase sempre mortal. Só que mais uma vez, os moradores desmentiram isso, dizendo que são os espíritos das mulheres que causam esses deslizamentos para se tornarem armadilhas para os homens. Até mesmo a placa que foi colocada ali em homenagem a elas foi amaldiçoada. E segundo se sabe, quem ler tudo o que está escrito, estará puxando para si a maldição. Mas só se for um homem. Apesar das dificuldades para chegarem até lá, dois investigadores sobrenaturais foram até a ponte e captaram vozes e gritos das mulheres. Bom, captaram muitos xingamentos, presenciaram queda de temperatura, sensação de medo extremo, e um deles sentiu mãos geladas, tentando jogá-lo no desfiladeiro. Na base naval de Yukosuka, há um túnel estreitinho, de mão única, que atravessa a colina Grady Lane. É um túnel onde acontecem muitos acidentes, e a causa não é a desatenção de motoristas, muito menos o tráfego intenso. Os relatos são muito parecidos, de pessoas que estão dirigindo pelo túnel, e quando olham pelo retrovisor, veem parado, atrás delas, um samurai, que antes não estava ali. Ele fica observando, e aí começa a caminhar, empunhando sua katana em direção aos carros. Isso já fez com que muitos motoristas, simplesmente não acreditando no que estavam vendo, batessem seus carros. Quando acontecem mortes, as almas acabam ficando presas ali mesmo, e consequentemente acarretando mais aparições, e mais acidentes. E o fantasma do samurai, costuma aparecer por volta de uma hora da manhã, mas há relatos de pessoas, que o teriam visto ao fim da tarde, mas só quando está chovendo. O que se sabe sobre a história dessa aparição, é que um guerreiro samurai, passava por onde hoje é o túnel, e foi emboscado por ninjas inimigos, e morto. Seu corpo está enterrado em algum lugar por ali, mas ninguém sabe onde exatamente. Mas a localização do corpo também não é o motivo, que o faz continuar no túnel. É que ele tem um assunto pendente. Conta-se que seu mentor, senhor e grande amigo, foi assassinado, e o samurai estava a caminho de se vingar dos assassinos. Mas antes, foi morto por eles, e por não ter conseguido cumprir sua missão, ficou perturbado e raivoso, e possivelmente procura nesses que estão passando pelo túnel, aqueles que mataram o seu senhor. Logo eu volto, com mais histórias de assombrações no Japão. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormi. A CIDADE NO BRASIL